Música O domingo ensolarado levou milhares de pessoas para mais um Grenal. A paixão de gremistas e colorados é ainda maior em dia de jogo. O Grenal está entre os principais clássicos do futebol brasileiro. E neste domingo, o Beira Rio foi palco de uma das ações da campanha do agasalho 2016, que tem como tema, Doe com amor. E mais uma vez, os gaúchos demonstraram que o amor pelo futebol e a solidariedade andam lado a lado. Pai, assim, pega o truço, um canguru, que é o bar que eu uso, ele já há anos já, há cinco anos. E aí eu falei, bá, vou levar porque eu acho que tem uma pessoa que precisa mais que eu. E aí acontece, pode esquentar nesse inverno, né? E aí eu peguei o truço, acho que é uma coisa que tem que vir de natural, sem forçar, sem nada, entendeu? Naturalmente. A campanha continua. Doe você também com amor. Tchau, tchau.